A gente conta com a participação e a parceria da diretora do Departamento de Meio Ambiente, Daniela Idovich. A cada edição, a cada 15 dias, a gente vai conversar e trazer um assunto diferente para conversar com a comunidade, para conscientizar ambientalmente. E o assunto de hoje vai ser a questão do descarte irregular de resíduos da saúde, como aconteceu na última segunda-feira na coleta do lixo, onde aconteceu um fato que um dos integrantes da equipe de coleta do lixo acabou se ferindo, onde uma agulha de uma seringa acabou perfurando um dos dedos de um dos integrantes. Então, esse é um assunto que a gente vai conversar aqui com a Daniela. A gente agradece. Daniela, então, bem-vinda. Uma boa tarde a ti. Boa tarde, Jones. Boa tarde a todos os ouvintes. É com muita alegria que novamente estamos aqui, então, para fazer parte desse programa e trazer esclarecimentos e uma maneira de conscientizar a população, então, em relação ao meio ambiente, aos resíduos e todo o assunto relacionado, então, à educação ambiental. Lembrando aí, essa questão, materiais de saúde. É um material que as pessoas não podem colocar para o caminhão do lixo, a equipe de coleta, coletar nem na cidade, nem na zona rural. É um lixo que não pode ir, Daniela. Exatamente, é. Talvez muitos não saibam, né? Então, por isso que a gente está aqui, para esclarecer a população que é proibido. Qualquer tipo de resíduo, medicamentos, resíduos perfilocortantes, que são, por exemplo, as agulhas, seringas, né? São proibidos de descartar no lixo comum, né? Da coleta seletiva municipal. Então, existem os locais adequados para receber esse tipo de resíduo. Lembrando que essa questão aí foi uma fatalidade, né? Porque o rapaz estava em cima da caçamba, né? E acabou, ali, acomodando o lixo e acabou perfurando, né? E aí tem a questão, mesmo com a luva, né? Acabou perfurando, né? Isso, é, exatamente. Infelizmente, a gente vem aqui para falar desse assunto, com essa realidade, né? De que realmente aconteceu, né? A gente acabou tendo um funcionário que se feriu mesmo com uma seringa. Então, infelizmente, a gente vem tocar nesse assunto por causa dessa questão, né? Que na segunda-feira aconteceu. E, realmente, ele estava com as luvas, estava adequado, né? Para o seu trabalho. Mas, como a seringa e a agulha estavam avulsa, dentro de uma sacolinha, quando ele foi pegar, ele perfurou o dedo. Então, por isso que a gente ressalta essa importância, né? E eu vou explicar para vocês, então, como fazer o descarte desse tipo de resíduo. Você pode descartar, então, na UBS, mais próxima da sua residência. Eu conversei com as meninas lá no posto Palha, tá? A Fabiana me orientou. Conversei com ela para poder repassar para vocês qual a forma adequada, então, de se fazer esse descarte. O pessoal que faz uso de insulina, então, a própria UBS tem à disposição o Discartex. Então, esse Discartex a pessoa leva para casa e quando ele estiver em uma determinada medida, né? Com as seringas e as agulhas descartadas dentro, a pessoa pode retornar ao UBS e entregar para descarte adequado desse resíduo. A população que utiliza esporadicamente uma seringa, agulha, né? Para, às vezes, alguma doença que precisa utilizar desse tipo de material, pode utilizar, então, uma garrafa PET. Então, descarta essa agulha, né? Essa seringa dentro da garrafa PET e entrega também na UBS mais próxima da sua residência. Essa orientação é importante, então, os materiais aí entregues na unidade de saúde mais próxima. Isso. Os medicamentos são diferentes. Os medicamentos, a farmácia. Isso. A farmácia municipal, ela recebe, né? Inclusive, agora tem a farmácia solidária, né? Isso ajuda bastante na parte do meio ambiente, né? E também é uma forma de aproveitar para outras pessoas que, às vezes, precisam da medicação. Claro que passa por uma seleção da farmacêutica para ver o que pode ser aproveitado, né? Isso. Isso é importante, essas orientações. E curativo que a pessoa faz, isso tudo entrega nas unidades de saúde, né? Isso. E, assim, eu gostaria de ressaltar também, né? A importância da gente descartar corretamente, porque, por exemplo, esse funcionário que passou por esse transtorno, a agulha, ela é considerada, então, pela Anvisa como um grupo E, que é considerado de risco biológico. Então, quando ele penetra na pele, né? Quando essa agulha penetra na pele, é possível que esse material espalhe agentes patogênicos para essa pessoa, no sangue dessa pessoa. Então, por exemplo, esse funcionário, ele tem que passar por vários exames, né? Então, ele perdeu dias de trabalho, né? Fora a preocupação desse funcionário, né? O Pô, através dessa agulha, ele pode, pode ser transmitido a várias doenças para eles, como hepatite B, hepatite C, HIV. Então, ele teve que passar por exames e agora tem que ser acompanhado, né? Por mais ou menos, assim, umas seis semanas ele tem que fazer novos exames, depois mais três meses tem que fazer novos exames e ser acompanhado pelo menos durante seis meses. Então, não é só a questão lá de jogar o lixo para a coleta que não tem problema algum, né? Olha o transtorno que dá na vida de uma pessoa, né? Que o trabalho dele é esse, é fazer a coleta por causa de um descarte regular, sendo que a gente tem onde descartar, né? Não é assim, ah, a gente não tem o que fazer, a gente não tem uma orientação para dar. Ah, não, a gente tem, tem as UBSs e a pessoa pode descartar lá. Então, toma esse cuidado, né? E lembrando que a gente sabe que o equipamento de proteção do cara que está ali na coleta do lixo, ele tem contato é com as mãos, né? Porque é a forma de pegar o lixo das lixeiras ou do morador, que onde não tem lixeira, geralmente coloca na frente da calçada, né? Sim. Então, o contato, a proteção que ele tem é com as mãos, a luva, né? Sim, sim. Até, inclusive, até no meu Facebook, um dos integrantes colocou a foto da luva, né? Mas, mesmo ela sendo mais grossa, né? Sim. A agulha é perfurante, né? Sim, sim. Sendo que é proibido, né? Digamos assim, por lei, não pode descartar no lixo comum. Então, a gente tem a própria lei dos crimes ambientais, né? Isso é considerado também um crime ambiental para descartar em local inadequado, né? O próprio lixo comum, descartar na beira de sanga, nas praças, assim, descartar no meio ambiente, né? É um crime ambiental, onde a pessoa pode ter penalidades, como multa, e até mesmo, dependendo do caso, detenção. Então, vale ressaltar isso também, né? O pessoal tomar esse cuidado. Aproveitar também e dizer, o pessoal que vê as pessoas fazendo descarte regular de lixo em locais que não podem ser descartados, podem estar ligando para o departamento de meio ambiente, podem nos procurar ali. A gente mantém o sigilo, né? Do denunciante. E pra gente poder, de alguma maneira, tentar contornar esse problema, né? Porque, seguidamente, a gente tem também descarte regular na área rural, aqui na própria cidade. sendo que a gente tem a coleta, pelo menos na área urbana, de praticamente todos os dias da semana. Então, não tem o porquê a pessoa, muitas vezes, se deslocar da sua residência para colocar um lixo lá perto de um arroio, de uma sanga, né? Sendo que a coleta seletiva passa na frente da sua residência, né? Então, é uma questão mesmo de educação, de conscientização mesmo das pessoas. E a gente está aqui pra isso, né? Pra, de alguma forma, tentar repassar, pras pessoas refletirem, né? Os transtornos que pode causar pra uma pessoa, pro pessoal que trabalha lá na central de triagem também, os guris também têm esse contato direto com o lixo que cai lá no galpão, né? Tudo manual. Então, ter essa preocupação, pensar no próximo também, né? Não só em si mesmo. E lembrando que as pessoas que, no caso, cometem este ato aí, tipo, que nem aconteceu no caso dessa seringa, dessa agulha aí, no material de saúde, que foi colocado no lixo irregularmente, né? Dessa forma, não pode, né? Durante a coleta, né? Esses materiais de saúde. E, às vezes, a pessoa tem alguma, algum comprovante ali dentro do lixo ali que pode identificar a pessoa, né? Sim. Então, e com isso, ela pode ser penalizada, né? Exatamente. Então, por isso que as pessoas, elas, elas, quando vê, elas, acaba acontecendo isso, né? de, aconteceu alguns fatos aí já na cidade, que a gente andou sabendo aí, que vocês conseguiram identificar, quando tem essas denúncias de que é jogado lixo irregularmente em algum arroio, alguma sangue, em algum local que não é adequado, vocês, é, 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 tentado ver uma forma de descobrir quem é que foi o responsável, né? Isso, a gente teve um caso na área rural, né? E o pessoal rastreou mesmo no próprio saco, nos sacos de lixo que estavam descartados e a gente conseguiu descobrir, porque tinha uma notinha fiscal ali com todos os dados da, da pessoa, né? Então, tomar esse cuidado, né? Não fazer esse descarte irregular, pra, pra que sofrer uma multa, ser penalizado, sendo que a nossa cidade, nós temos a coleta seletiva, eu sei que a área rural o pessoal às vezes se queixa, né? Que não é, não é sim semanal que nem é na cidade, aqui na cidade praticamente diário, né? Mas o pessoal tem a disposição ali do lado da Secretaria de Obras, os containers, né? Então o pessoal da rural que vem pra cidade podem aproveitar, trazer o seu lixo e fazer o descarte correto, né? Então não tem porquê. E a gente sabe também que muitas vezes não é nem pessoas aqui da nossa cidade, né? Que fazem o descarte, pode ser até pessoas de fora, mas, enfim, se você vê, né? Alguém fazendo descarte pode pegar o número da placa, nos informar o número da placa, a gente vai atrás, porque eu acho que é uma maneira da gente, de alguma forma, conscientizar as pessoas, né? Mesmo que seja, infelizmente, às vezes através de uma multa, né? Mas, não pode, né? É proibido, existe lei pra isso, não pode descartar irregularmente. E as atribuições nessa questão do deixa aí, fica com vocês, Departamento de Meio Ambiente, e também com a Secretaria de Obras. Isso, exatamente. E aí, ficam os dois órgãos responsáveis, né? Isso. Que o pessoal pode fazer alguma denúncia, fazer alguma reclamação, né? Via esses dois departamentos aí, né? É, exatamente. Até eu queria informar que a gente está sem telefone no Departamento de Meio Ambiente, o 0326, ele está temporariamente desligado, porque a gente mudou de prédio. Hoje, a gente está na Avenida das Acasas, número 25. Então, se o pessoal tiver alguma denúncia, podem ir pessoalmente ali, né? Fazer essa denúncia, ou também podem estar ligando ali para o telefone da Secretaria de Saúde, que é o 380-40207, que o pessoal pode nos, deixe o seu telefone, que a gente, de alguma maneira, tenta entrar em contato. E tem o protocolo também, pelo site da Prefeitura, né? Isso, também pode fazer via site Prefeitura. Que é morroredondo.rs.gov.br, onde o cidadão tem ali, né? A forma de fazer a denúncia. Inclusive, tem a ouvidoria também, né? Exatamente. E depois é dado o retorno, né? Também. Chega também para vocês, é dado o retorno para a pessoa, né? Sobre a questão. E a gente mantém o sigilo, né? Isso, porque às vezes o pessoal tem medo de denunciar, porque, ah, vão descobrir. Não, não se preocupem que a gente tem ética no nosso trabalho, né? E a gente não divulga. A gente simplesmente recebe a denúncia e vai atrás para resolver o problema, né? Não divulgamos dados nem nada. Importante as orientações que você repassou nessa parte da saúde, né? E, como o caso da agulha, da seringa, colocar dentro de garrafa PET e depois entrega na unidade de saúde mais próxima da sua casa, né? Isso. Então, essa orientação e os outros objetos, né? Que não é perfurante, mas ela é saúde. E aí, coloca dentro de uma sacola bem fechadinha, né? Isso. Ou dentro de uma caixa e também entrega, né? Na unidade de saúde. Você comentou também da caixa, né? Que vai guardando as insulinas que são utilizadas. Isso, o cartex. É, então entrega ali, né? Tô lá. Também na unidade de saúde. E na parte de medicamentos, aí sim, é com a farmácia municipal para a farmacêutica, né? Então, ou para o funcionário lá que está, né? Faz o descarte correto, né? São orientações bem importantes na coleta do lixo somente o orgânico, né? Como se diz? O lixo seco, né? Isso. Que é os recicláveis, né? Mas que a gente costuma falar lixo seco que fica... Assim, eu sempre costumo dizer o orgânico é o lixo úmido, né? Junto com o papel higiênico, fralda descartável e o seco é... Os recicláveis é o lixo seco. Que aí fica bem fixado, assim. E a gente vê que o pessoal também, inclusive, depois disso também, o pessoal comentou, a gente sabe que nas praças da cidade vocês têm... É uma bombona, né? Isso. É que... Onde coloca o lixo, né? Isso. Tem umas lixeiras. E o certo na praça seria só o caso de alguém, né? Que está na praça de descartar o lixo ali, né? Isso. Até a cidade de obra se andou retirando algumas rodiones porque a gente estava com um problema mesmo. O que que acontecia? As lixeiras são grandes, né? E o pessoal, em vez de descartar dentro de sacos ou coisa assim, descartavam direto dentro da lixeira. É descarregar, né? É. Descarregava direto ali e aí fica ruim até para o pessoal juntar, né? Sim. Então ficou assim. Só para o pessoal que usa a praça mesmo para descartar algum papel ou uma garrafa pet ou alguma coisa assim. E aí são lixeiras menores. Isso. É. A rodadora retirou algumas porque estava bem complicado mesmo. O pessoal estava descartando... E a gente mesmo assim tiver foto das praças que o pessoal ali deixa a sacola, né? Jogada no chão ali, né? Sim. Na beirada da praça não está dentro de uma lixeira, né? É. Está ali. E aí o que acontece? Lixo no chão, cachorrada, arrebenta e fica esparramado o lixo, né? E fica feio, né? Sim. Eu sempre costumo dizer, né? Com o meio ambiente e com a nossa cidade. Nossa cidade é uma cidade turística, recebe bastante turistas. Então, pensar, né? Cuidar da nossa cidade, cuidar do meio ambiente, pensar nas futuras gerações, porque hoje um lixo descartado na beira de um arroio ou direto no meio ambiente, ele vai causar transtornos futuramente, né? Então, eu digo, pense nos seus filhos, nos seus netos. Se você não tem filhos, pense nos seus sobrinhos. Qual o legado que você quer deixar para eles, né? Para o futuro. Eu acho que a gente tem que pensar nisso também. Não pensar só em nós, não sermos egoístas, né? Pensar só no nosso tempo. Então, ter esse cuidado, pensando que isso gera consequências futuras. E muita coisa a gente já vê hoje em dia, né? O mundo está... O clima está diferente. Então, tudo são consequências, né? Do não cuidado com o meio ambiente. E no óbito rural, a gente sabe que a cada sexta-feira é um cronograma diferente, né? Da coleta do lixo. E é sempre recomendável que a pessoa coloque, né? Na noite anterior, a coleta, né? Da sua localidade, Ou coloque até umas sete horas da manhã, né? Até a primeira hora da manhã, que aí o caminhão vai circular pelaquela localidade e vai coletar o lixo, né? Isso. Mas, como tem essa coleta também da zona rural, às vezes as pessoas pegam e quando vê, larga o lixo na frente de uma propriedade, perto de uma ponte, de um arroio, né? Ah, porque daqui uns dias, daqui uma semana, ou duas ou três, vai ter coleta do lixo naquela localidade, né? E aí fica aquele lixo atirado lá, né? Sim, é. Então, isso aí também não é orientável, né? Não, não. Sempre um dia antes ou no dia da coleta, né? Nunca, vários dias antes como acontece, até porque teve também outro caso que esse lixo acabou arrebentando, caiu na beira de um arroio, né? E a gente até teve que encaminhar o pessoal lá para coletar porque o lixo estava todo espalhado na beira de um arroio, né? Então, tu imagina a consequência disso, né? E aí, tem nascentes também, né? Sim, sim. Então, interfere na qualidade da água, né? Então... Sim, e o tempo que leva para degradar o plástico, né? Direto no meio ambiente. Então, ter esse cuidado. É, e é uma questão aí que vai com a cientização das pessoas, né? Então, é que nem agora, no dia 16, que vai ter o recolhimento dos resíduos eletrônicos. Isso. Também é um... E esses são materiais que só devem ser descartados ao longo do ano quando tem essa coleta que vocês colocam o departamento à disposição para as pessoas deixarem ali os objetos que vão descartar ou no dia onde vai ter um caminhão da empresa responsável que vai... Depois, essa empresa vai dar um destino correto, né? Exatamente. É, agora é dia 16, então, a gente tem essa campanha das 9 até 1h30, 1h, 1h30 da tarde. Mas a gente já está recebendo resíduo lá no departamento. Então, o pessoal que queira descartar antes, né? Que não vai poder estar lá no dia 16, pode fazer esse descarte na parte da manhã ali no departamento de meio ambiente. Gostaria de informar também que no dia 16, nós temos... Vamos doar algumas mudas, então, para o pessoal participar de árvores nativas. Tem araçá, tem umas quantas mudas ali, IP. Então, os 15 primeiros, tá, pessoal? Porque a gente não tem mais mudas. Os 15 primeiros, então, que chegarem no dia 16 para fazer esse descarte do resíduo eletrônico, além de ganhar um brinde do departamento de meio ambiente, vai ganhar também uma muda de árvore nativa. Então, a gente gostaria muito da participação da população. e quem quiser trazer também durante a semana, pode trazer ali no departamento também, que a gente recebe. Outra informação que nessa campanha, né, geralmente não é todas as campanhas de eletrônico que é recorrido a pilha e a bateria, né? Isso. E nessa vai ser coletado. Exatamente. Mas só tem uma forma que vocês vão receber, né? Tanto a pilha como a bateria, né? É, dentro de uma garrafa pet, de preferência, né, bem tamponada. Ou se não tiver garrafa pet, qualquer frasco que tenha tampa que fique bem fechado. Porque essa empresa só recebe assim, de outra maneira, eles não recebem. Não recebem dentro de sacola, não recebem dentro de caixa de papelão. Tem que ser dentro de uma garrafa, de preferência, garrafa pet, se não tiver qualquer frasco que seja bem tamponado. Isso que é importante. Que é o caso da pilha e das baterias, né? Isso. Celular, né? Você me construiu a televisão, máquina de lavar, geladeira, tudo isso pode ser descartado. Micro-ondas. Mas aí, no caso do celular, tira a bateria, né? A bateria que vai ser de outra forma, né? Isso. Eles recebem o celular com bateria e tudo. Isso aí não tem problema, né? Isso aí não... Pra essa empresa não tem problema. Pode descartar junto. Importante essa orientação então, e a gente detalhou então dentro do programa de hoje, né? Essa parte dos recebos de saúde. O pessoal já sabe os locais pra poder descartar e de que forma. E essa parte também da campanha que tá se aproximando, né? Daqui duas semanas, né? Agora é curtinho o prazo. Já estamos em setembro, né? Daqui 15 dias, né? Mas desconta que no meio tempo tem os feriados. Inclusive, semana que vem tem o feriado, né? Ponto facultativo, segunda-feira na prefeitura, dia 6. E terça-feira é o 7 de setembro. E aí, em virtude desse feriado, a coleta do lixo, como vai funcionar? Daniele, já tem uma informação? Já, já. Eu entrei em contato com o Darlan, né? Que é o secretário de obras. Então, não teremos a coleta na segunda nem na terça, tá? Como é lixo seco, tem como a gente armazenar uns dias a mais em casa. Então, essa coleta do lixo seco vai ser, então, só na quinta-feira. Quarta-feira fica o orgânico, normal, que é o lixo úmido, papel higiênico, fralda descartável. E na quinta-feira, o lixo seco. Então, a gente pede, né? A cooperação da população fazer essa separação, manter o seu lixo seco, porque, né? Ele não gera tanto transtorno, assim. Talvez gera um volume maior, mas não transtornos com mau cheiro, né? Ou coisa do tipo. Mantenham esse lixo, então. Na quarta-feira, descarte somente o lixo úmido, que é o orgânico, fralda descartável, papel higiênico. E na quinta-feira, sim, fazer o descarte do lixo seco. Lembrando que, tanto na quarta como na quinta, é o trajeto de toda a zona urbana, né? Isso, exatamente. Então, esse recado importante, coleta do lixo, semana que vem, na zona urbana, só na quarta, o lixo orgânico. E na quinta, o lixo seco. Isso aí. E o cronograma de sexta, segue normal, onde tem o perímetro rural. Lembrando que, ainda nesse mês, vai ter feriado, dia 14, que é uma terça-feira, que é o feriado municipal, dia do padroeiro, né? Que vai ser na outra semana, na segunda semana de setembro. E aí, isso vai ser informado. Não sei como é que fica o dia 3, vai ter ponto facultativo ou não, mas certamente vai ser informado ao longo da semana que vem. Isso. E depois tem o feriado, que é numa segunda-feira, né? Que é a Revolução Farroupilha, o feriado dos gaúchos. Aí é mesmo. E aí também vai ser informado, também como é que vai funcionar a coleta, né? Isso aí. A gente vai te informando e tu repassa para a população aí. É, mas é um feriado que... É o mês que tem feriados, né? É o mês de setembro, marcado por feriados, e por isso sofre as alterações. É uma orientação importante para a comunidade que o pessoal não coloque o lixo na frente da casa durante esse final de semana e o começo da semana que vem, né? Claro. Porque aí não vai ter coleta, né? Sim. E às vezes pode acontecer do cachorro ir rasgar a sacola do lixo, né? Isso, e até porque assim, por exemplo, se tu colocar o lixo seco agora durante o fim de semana, na quarta-feira os gurias vão coletar só o orgânico. Então vai... Mesmo assim vai acabar ficando, entendeu? Aí eles acabam... Porque os gurias vão ver ali, né? Eles vão ver conforme vão amaluziando ali o lixo, né? E vão ver, olha, esse lixo aqui só na quinta-feira, né? Isso aí. Então quando ele fica uma semana. Por isso que como quinta-feira, amanhã é coleta do lixo seco toda a cidade, quem tem lixo seco para descartar, aproveite amanhã, né? Exatamente. Para descartar, né? Isso aí. Porque depois, se não, só quinta da semana que vem. Isso aí. O lixo orgânico aí sim, né? Fica para quarta-feira. Normal, olha. Então esse recado é importante. E a gente agradece, Daniele, e lembrando que ao longo dos próximos programas a gente vai conversando outros assuntos aí. Me surgindo aqui, né? Como... Esse assunto, sabe que esse assunto, resíduo de saúde, a gente estava pensando no... e alguns objetos que não podem ir na coleta do lixo, a gente pensou... Isso. A gente pensou naquele primeiro programa que a gente fez aqui no final, né? Falou aí de pensar, né? E quem sabe os próximos aí pode ter a presença de alguém da associação da reciclagem do lixo, né? Isso. Já conversei com eles, já estou fazendo a cabeça deles, né? Para eles virem aqui, para a gente sentar e conversar junto. Eu acho que é interessante eles virem, falarem da realidade deles, né? Para a população estar sabendo como é que funciona, como é que é. É bem interessante, mas eu acho que algum deles vai vir aqui. E aí também, em alguma ocasião, o próprio secretário de obras, inclusive até o secretário quase teve tempo, né? De vir hoje, né? Mas devido a compromisso, não teve como vir aí, conversar junto. E também tem a questão, outro ponto também, que para mais adiante a gente conversar, o descarte dos defensivos agrícolas, né? Sim. E também são produtos que são tóxicos, né? Exatamente. E a gente sabe que aqui na cidade, inclusive, tem um empreendimento, né? Que recolhe uma vez por ano esses objetos, né? Isso. Então, também orientação dessa parte para os agricultores também, né? Com certeza. Porque são objetos também que não vão na coleta do lixo, né? Não são coletados. E assim como tem aqueles materiais também de poços de combustível, né? Isso. Das embalagens também, né? De oligrificador, de bastão. Então, vai ter muito assunto. Tem bastante assunto. A gente não vai misturar tudo junto, né? Porque o objetivo aqui é cada vez, é... Claro que tem algum assunto, como tem o reconhecimento do lixo eletrônico, a gente conversou junto hoje, né? Claro. E o último, que a gente teve o bate-papo, né? E conversamos nessa parte de resíduos de saúde. Em outra ocasião, a gente vai conversando cada vez um assunto diferente, né? É isso aí. Agradeço, Daniela. Seriam essas as informações, então? Também quero agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez. Pedir, então, essa colaboração da população, né? Para pensar também nas consequências que pode gerar como fazer um descarte irregular, transtorno de multa, né? Então, para que isso se tu tem a coleta seletiva na frente da tua casa, né? Deixar essa reflexão, então, para as pessoas pensar no próximo, né? Pensar nos guris que fazem a coleta no caminhão, nos guris que trabalham na central de triagem, né? Eles tiram a renda deles dessa nossa coleta seletiva. Então, por que não cooperar, né? E por que, se a gente tem a coleta na frente da nossa casa, descartar longe da nossa casa, né? Então, pedir essa colaboração de todos, agradecer a oportunidade, agradecer a todos que nos escutaram até o presente momento e estamos à disposição. O departamento está lá, a gente tem... Gostaria de falar também que no departamento de meio ambiente, que é na Avenida das Acácias, a gente tem a parte de fiscalização, também vigilância sanitária, onde a Michelle trabalha. Temos os agentes de endemias, que é a Bruna e o Vitor. Temos a veterinária, que é a Raquel, e também o Conselho Tutelar. Então, a gente tem esse novo prédio e está à disposição da população. E a PAI também é lá, né? É, futuramente. Eles estão organizando o prédio, por isso que eu ainda não divulguei, mas futuramente estará lá. Então, aí, ó, é um prédio que tem muitos departamentos ali envolvidos junto, né? É um trabalho aí. Então, a gente agradece e sinta-se à vontade também, o pessoal que faz parte lá desse prédio também, né? Exatamente. Também é importante, né? Quando precisarem, né? Quiser trazer alguma informação para a comunidade, do seu trabalho, das suas orientações, né? Até para as pessoas saberem, né? O que eles fazem, né? Qual situação procurar, né? O espaço aqui da rádio está à disposição. Tranquilo. Ouvimos, então, um momento de conscientização ambiental dentro do programa Lolo Morredondo desta quarta-feira, 1º de setembro.